Dar partida no carro e sair para passear era uma tarefa quase impossível para a Dona Maria de Lourdes, habilitada há 12 anos. O medo é uma coisa que às vezes é difícil de explicar. Então, quando eu via, às vezes até mesmo quando eu estava de carona, era complicado. Assim, quando eu via muitos carros, né, que ia, vinha, quando é rua de duas mãos, assim, e eu falava, vai, não é pra mim, né. Então, isso foi, vai juntando, né, até que a gente liberta, né, do, porque é difícil. O medo é uma sensação de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. Para vencer o medo, você tem que dar o primeiro passo, né, e o primeiro passo que é, não é que eles não têm habilidade, eles têm, né. Esse primeiro passo é procurar alguém que consiga trocar uma ideia com você enquanto você está dirigindo e provar para você que o medo é uma coisa que dá para eliminar, né. Então, às vezes, é, para mim, é só o primeiro passo. Dê o primeiro passo que aí a gente vai trocando algumas ideias e provavelmente você sai dirigindo. Como instrutor, ele consegue elencar alguns medos mais comuns. O grande medo dos alunos que a gente pega, assim, que já é habilitado, você percebe que é o medo de entrar na garagem, é sair da garagem, é fazer uma rampa, é parar num semáforo, é andar próximo de um veículo grande, né, pegar uma avenida que tem muito movimento. E a leitura corporal faz parte do seu trabalho. Dando algumas dicas de não apertar muita mão no volante, não tirar o corpo do banco, porque quando a pessoa está nervosa, ela vai demonstrando algumas coisas para você, né. Colocar embaixo onde tem pouco movimento, depois você vai colocando ele devagar onde tem movimento para provar para ele que ele é capaz, né, que o medo você pode eliminar. Então, acho que é tudo uma sequência. Dê o primeiro passo, que aí depois a vitória provavelmente ela vem, né. A necessidade fez com que ela enfrentasse seu medo. Eu sou evangélica, né, e a igreja que eu congrego é longe e a gente estava muito, assim, com dificuldade de condução, não tinha transporte público, né, que ficou um tempo sem. E às vezes tinha carona, às vezes não tinha. Então, assim, aí eu falei, ai, né, eu preciso de fazer alguma coisa, então eu vou ficar andando, pegando carona ou a pé, dei muito a pé e com a carta na bolsa, né. E aí foi onde que, aí eu tive, né, ajuda, os irmãos de igreja, que horário, aí teve esse casal abençoado, né, que Deus colocou no meu caminho para que eu, para me incentivar, para me encorajar. E aí eu consegui, graças a Deus. E a alegria de superar o obstáculo está estampada em seu sorriso. Agora eu já pego, já tenho andado sozinha com ele, já tenho descido lá para o centro, né, então, assim, tem hora que dá, assim, um nervoso, mas já não é assim, tanto quanto antes. E ter o seu maior desafio vencido. Rampa para fazer, que era isso que eu pensava, né, em tudo, e então eu ainda ficava, aí ele ainda está, assim, nesse sentido. Então, mas para mim foi, assim, é um desafio mesmo, ter que pegar o carro e fazer, porque às vezes a gente pensa assim, andar só reto, né, mas aí quando tem os outros obstáculos, aí sim, é um desafio. A Ilson tem a visão de que a prática leva à perfeição. Ninguém sai da autoescola dirigindo profissionalmente igual uma pessoa que dirige há 20 anos. Isso é impossível, né, então o melhor de tudo é quando a pessoa terminar a habilitação, que o pai, que o esposo, que o namorado, que o amigo que vai andar junto, que ele tenha paciência. Deixa o aluno, deixa o recém-habilitado fazer as coisas para dirigir no tempo dele, né, que você não apresse. De repente ele parou na esquina e você fica pressionando a pessoa para sair. Isso não é legal. Então eles têm lá os 4, 5 segundos deles para sair. E com o passar do tempo, os familiares vão começar a perceber que a pessoa deixa de ser amador e passa a ser profissional sozinho. Então, na minha opinião, é ter paciência, tá? É dar o tempo da pessoa para que ela execute aquilo da maneira com que ela aprendeu, né, devagar, com calma e respeitando aquilo que ela aprendeu dentro da autoescola. E a aposentada não esconde sua felicidade. Eu venci e até eu comentei com ele. Se eu venci, eu tenho certeza que todos vencem, todos vencem. E Deus pôs ele também que tem paciência, não só por receber, mas ele também tem muita paciência, então super indico.